Após uma cirurgia na vesícula, a atriz, Beth Lago, descobriu um tumor e já iniciou um tratamento quimioterápico, segundo o comunicado enviado pela assessoria de imprensa da Rede Record de Televisão. Na noite desta sexta-feira, 30 de março de 2012, a atriz Beth Lago, que interpreta a personagem Marisette da novela Vidas em Jogo, descobriu um tumor durante procedimento cirúrgico para retirada da vesícula. A atriz já foi submetida ao tratamento quimioterápico para conter o câncer. A nota ainda afirma que Beth segue gravando a sua participação na novela. Um desejo da atriz manter a rotina paralelamente ao tratamento, seguindo as recomendações médicas, explica o boletim. Depois que comecei o tratamento, estou me sentindo muito melhor. Tudo isso me traz otimismo com a recuperação. E o trabalho. Agora num momento decisivo da novela Vidas em Jogo me estimula ainda mais, diz Beth Lago. Em nota enviada à imprensa. Vidas em Jogo me estimula ainda mais, diz Beth Lago.